Professor, tenho dúvida no recolhimento do imposto de renda, quando é o administrador e quando é corretora. Bom, aqui é o seguinte, tá? Nos fundos de investimentos, fundos abertos, tá bom? Sempre vai ser o administrador responsável pelo imposto de renda, fundo aberto. Então, se você está no fundo de ações, fundo de ações, quem vai recolher o imposto de renda, Carla, é o administrador deste fundo. Se você está no fundo de renda fixa, quem vai recolher o imposto de renda é o administrador deste fundo, beleza. O que é a corretora nisso? A corretora, que inclusive pode até ser uma administradora de um fundo, a corretora, tá? Máximo, beleza. A corretora vai recolher, e eu acho que é a sua pergunta, quando você faz operação diretamente na Bolsa de Valores, tá bom? E aí, o percentual que fica na fonte, ou seja, o 0.005%, se é non-day trade, ou 1% se é day trade, esse da fonte é a própria corretora que vai reter para você, entendeu?